Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E graças a Deus, no vídeo de hoje eu vou mostrar muitas concepts feitas pela galera da comunidade Pra quem não sabe o que são concepts, não é nada oficial do jogo, são apenas conceitos, ideias criadas pela galera da comunidade E geralmente compartilhada lá no Reddit, ok? E no vídeo de hoje, separei várias ideias bem interessantes E pra começar, eu vou falar de uma ideia de uma nova skin Foi criada pelo usuário John Wilson e olhem só essa skin O nome dela é Skulliwag, acho que é assim que se fala E manos, que skin linda, sinceramente Essa concept foi criada há 5 meses atrás, só que cabe muito bem no assunto da temporada 8, tá ligado? Já que temos o tema pirata aí no Fortnite Battle Royale E ele fez uma skin lendária, custando 2 mil V-Bucks Só que esse desenho ficou muito bem feito, essa arte ficou sensacional Ele também fez a mochila da skin, que é uma caveira que foi muito top também E combina com ela perfeitamente Pra ser bem sincero, eu achei uma das concepts mais lindas que eu vi até hoje Tipo, conceito da arte, eu achei muito bem feito E ele fez isso, como eu disse, há 5 meses atrás Só que hoje em dia, ela combina muito com o tema da temporada, tá ligado? Então por que não o Epic trazer skins de piratas na loja do jogo? Tem umas skins do coração negro no passo de batalha, certo? Que é o pirata E por que não uma skin de uma pirata aí na loja, né, custando 2 mil V-Bucks Essa skin ficou muito bacana E eu quero saber a opinião de vocês sobre ela E rapaziada, continuando falando sobre ideias de skins Olhem só essa skin Foi criada pelo usuário Pine Ele fez a versão feminina da skin do Galaxy Mano, ficou muito linda Ele criou essa concept nessa última semana Porque, né, surgiu muitos boatos De que a skin do Galaxy poderia aparecer na loja de itens do Fortnite Battle Royale E ainda tem essa opção Já que na loja, né, não faz tanto tempo, né, apareceu a skin do Reflexo Que fazia parte do pacote, né, promocional da Nvidia E junto com a skin do Reflexo Veio a skin Instinto Que é a versão feminina dele Ou seja, muita gente tá acreditando, né, que ainda pode aparecer na loja A skin do Galaxy E junto com ele, a versão feminina lançada no game também E essa ideia aqui ficou sensacional E ele colocou, né, o fundo a cor roxa Indicando uma skin épica Ou seja, custando apenas 1.500 V-Bucks E eu achei uma skin simplesmente linda Porque essa personagem, eu acho muito da hora, tá ligado? Daquelas jogadoras de futebol Eu acho uma skin muito bonita esse design da personagem E como não muito com o Galaxy também Ele fez o detalhe muito bem feito da roupa Eu adorei demais Mas como sempre, né, quero saber o que vocês acharam dessa ideia aqui também E rapaziada, a última skin que eu separei aqui no vídeo de hoje Na ideia de skin Foi criada pelo usuário Beazdi Acho que é assim que se fala Todo mundo tem nick estranho, parece, no Reddit E olhem só, mano Ele fez uma skin de pizza Já temos no jogo a skin do tomatão Do hamburgão Do sorvete Da banana Que veio nesse passe de batalha Então ele fez a skin da pizza, né O cara vestido de pizza Ficou bem legal Ele fez um personagem que não temos no jogo atualmente Ele vestindo a fantasia Mas o que importa mesmo É a fantasia, né, de pizza Aí bem da hora E ele fez a picareta também Como dá pra ver aí na imagem E também, né, a mochila Onde mostra 5 dólares pizza A galera sugeriu que poderia ser V-Bucks Ao invés de dólares Ali nas costas do personagem E eu acho que essa ideia é muito legal também E além disso, mano Ele fez a Zadelta do conjunto Que eu achei muito top Um carro de pizza Olhem só, está escrito Pizza Pit ali A Zadelta, você segura É um carro, mano Eu achei sensacional essa Zadelta Pra falar a verdade Foi o item que eu mais gostei desse conjunto aqui Mas a skin eu achei bem criativa também E já que temos, né, como eu disse Várias skins De comida no game Uma skin de pizza não seria nada ruim Fora que combina com o que temos no mapa, né Atualmente, lá em Via do Varejo Temos a pizzaria do Tomatão Tipo, o Tomatão é símbolo da pizzaria Temos a skin do Tomate E por que não Tem uma skin de pizza, né Combina bastante E é uma skin bem engraçada também A galera curtiu bastante essa ideia Só que ele não colocou a raridade da skin, né Do conjunto no caso Se vai ser uma skin rara, incomum Épica ou lendária Eu acho que se ela viesse pro jogo Combinaria mais com a raridade épica, tá ligado 1500 V-Bucks O conjunto inteiro, no caso, né O item aí Picareta pode ser um pouquinho menos Já que não é uma picareta tão legal assim Eu pelo menos não achei Mas as a Delta Eu achei sensacional Na moralzinha Fora também que parece Que a Epic está gostando De adicionar skins zoeiras no game A skin do Peixoto, por exemplo Ela foi lançada na temporada passada Foi uma skin bem engraçada Foi uma das primeiras Acho que com esse tema de zoeira, né Pra zoar e tudo mais Só que nessa temporada Ela teve um novo estilo adicionado E muita gente comprou a skin do Peixoto Eu acho que essa ideia deu muito certo E além disso Nesse passo de batalha Temos a skin da banana Que além de ser uma comida Também é uma skin zoeira, né Então essa ideia da pizza Eu acho que se encaixa também Numa skin engraçada E a galera pode acabar comprando bastante E bom Agora saindo um pouco desse assunto De ideia de skins Vou falar de outra ideia De um novo mapa Aí no jogo Foi criada pelo usuário MultiRust Na verdade O que muda somente no mapa É a parte lá da praia da preguiça Olhem só O conceito dele Ele fez uma praia muito maior Como dá pra ver Ela acaba se ligando No lago do Saki E fica bem perto do bairro também Ocupa praticamente O norte inteiro do mapa E eu me surpreendi Porque muita gente gostou Dessa concept Eu particularmente Gosto muito de praia E eu gostei muito Da praia da preguiça O visual Eu achei muito bonito Um bioma bem legal De você cair lá Curtir bastante o ambiente Vou dizer assim Então até concordo Com essa ideia Mas eu quero saber O que vocês acharam Dessa parada aqui Da praia da preguiça Ser muito maior Aí no mapa E outra ideia Que tem a ver com o mapa Pode se dizer assim Foi criada pelo usuário Sun 2001 Na verdade Tem mais a ver com a tempestade O círculo de tempestade A imagem Já é praticamente auto-explicativa Que o círculo Poderia ter vários formatos diferentes Além de apenas um círculo Tá ligado? Você sabe que a Safe Zone É apenas um círculo Então a ideia dele É que ela tem vários formatos diferentes Como esse formato Que ele demonstrou Aí nessa concept E a galera Pelo visto Gostou muito Dessa ideia Eu não sei Se ia combinar bem Com o jogo Pra ser bem sincero Eu não sei Se dá muito certo Mas a galera Comentou bastante Sobre essa concept Aqui E vocês concordam Com isso ou não? Eu quero saber O que vocês acham Sobre isso Com certeza Se viesse pro jogo E acabar mudando Muitas coisas Na gameplay Porque pensa A Safe Zone Poderia fechar em locais Que nunca fecharam juntos Antigamente Por exemplo Cruzamento da sucata Que tá lá em cima No canto esquerdo E paraíso das palmeiras É praticamente impossível Na verdade Acho que é impossível Os dois locais Estarem juntos Dentro da Safe Zone Ou é um local Ou é outro E com vários formatos De Safe Zone Um poderia cair Junto com o outro Uma linha reta Cruzar ali A diagonal do mapa Por exemplo Mas é claro Que a Safe Zone Ocuparia a mesma área Eu tô falando De formatos diferentes A área Seria a mesma Só que mudaria Apenas o formato Eu quero saber O que vocês acham Sobre isso Agora eu vou falar De uma concept Que eu achei Bem diferenciada Foi criada pelo usuário JNator1 Olhem só A ideia dele Que cada modo de jogo Salve o Mundo E Battle Royale Poderia ganhar recompensas Um para o outro Assim incentivando a galera A jogar os dois modos de jogo Ou seja Ou seja Olhem só Eu vou ler a coluna Do Battle Royale Olha o que está escrito O modo Battle Royale Você ganha recompensas No Salve o Mundo Ou seja Completando três desafios diários Você ganha Três upgrade lhamas No Salve o Mundo Ganhando 100 mil de experiência No Battle Royale Você ganha Três esquemas raros Vivendo mais que Cinco mil oponentes Você ganha Outra recompensa No Salve o Mundo Sem eliminações Com o rifle de assalto Outra recompensa E assim por diante São apenas exemplos E no modo Salve o Mundo Você ganha recompensas Para o Battle Royale Então quem possui Salve o Mundo Poderia ganhar novos itens Aí no outro modo de jogo Essa é uma ideia Que eu achei bem diferenciada E bem interessante Porque valoriza Os dois modos de jogo Faz com que a galera Queira jogar os dois modos Tá ligado E eu estou lá Jogando o Battle Royale Aí do nada Eu ganho uma recompensa Para o Salve o Mundo Querendo ou não O cara fica com mais vontade De jogar o outro modo de jogo Por conta dessa recompensa E quem sabe A Epic poderia adotar Essa ideia Porque eu achei bem legal E pode dar muito certo E por fim rapaziada A última concept Que eu separei aqui No vídeo de hoje É de um novo item no jogo Essa ideia Foi criada pelo usuário Fortnite's Club Na verdade o nome dele No Reddit é TheRavenD Mas na imagem tá O tweet tá Enfim Vamos lá O item se chama StormJuice Como o próprio nome já diz Será o suco de tempestade Olhem só a descrição do item Faz com que você fique imune A tempestade Você fica 20% mais rápido Na corrida E dura 15 segundos E a imagem do item Ele fez o SlurpJuice Só que da cor roxa Indicando aí A cor da tempestade E eu já falei Em vários vídeos de concepts Ideias de itens Que tem a ver com a tempestade Você ganha uma certa vantagem Dentro da tempestade Tá ligado? Porque até o momento no jogo Não tem nenhum item Com essa função É claro né Que hoje em dia Temos muitos veículos No jogo Meios de transporte Vou dizer assim Como aquelas paradas Do vulcão Canhão Então é difícil Você tomar tanto dano Na tempestade Então pode ser que esse item Não tenha tanto sentido Mas o que eu achei Mais legal Foi essa função dele De 20% De velocidade Na corrida Então não é aquele item Somente né Pra você não tomar dano Na tempestade Ele tem essa função De velocidade Também E que pode ser Extremamente útil Porque o que eu mais vejo Também é a galera Falar de itens Que podem tentar velocidade Mas não itens de transporte Ou veículos Algo do tipo Eu tô falando de itens Que deixam você rápido mesmo Na corrida Tá ligado? E essa função Eu achei bem legal E poder assim Combinar com o Fortnite Battle Royale Quem sabe a Epic Pode trazer o item Com essa função No futuro do jogo Mas por enquanto Nós ficamos somente Nas concepts Criadas pela galera Da comunidade Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Lembrando que na descrição Desse vídeo Terão todos os links Dos posts oficiais Dessas ideias Que eu citei Aqui nesse vídeo E mano Deixa aí embaixo Nos comentários Qual a ideia Que eu falei aqui no vídeo Que você mais gostou Que você acha Que poderia ser adicionada No futuro do jogo Ou alguma ideia Que você acha Que não combina nada Com o Fortnite E que você não gostou Nem um pouco Mas se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você também Tem alguma ideia De um novo item Uma nova skin Novo modo de jogo O que quer que seja Que você acha Que seria legal Ser adicionado ao jogo Fique à vontade Para deixar aí Nos comentários também E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem Sabendo de todas Essas ideias Porque tenho certeza Que eles vão gostar De muitas delas E pode ser Que alguma concept Seja lançada No futuro do Fortnite Porque muitas coisas Do jogo São se inspiradas Nas ideias da comunidade Então fiquem ligados nisso Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui